Resultado eu não gosto, mas eu gosto de falar sobre isso, para deixar as coisas bem claras. Acho que eu tenho uma característica de assumir muito a responsabilidade das coisas. Não vou fazer diferente dessa vez. Eu acho que se a gente não conseguiu ter um resultado, é porque a gente deixou de fazer alguma coisa. E eu, como responsável do time, eu assumo essa responsabilidade, sem problema nenhum. Eu posso dar inúmeras desculpas do porquê que aconteceu esse resultado, mas eu não gosto de fazer isso, até porque eu acho que a justificativa não serve para nada. Para os amigos você não precisa dar, para os inimigos não serve para nada. Não vão acreditar nunca. Então, a gente saiu do campeonato de uma maneira que foi uma culpa nossa. Não estou tirando nenhum mérito do Pinheiros, porque o Pinheiros teve mérito de aproveitar aquilo que a gente deixou de fazer. São coisas que a gente aprende, a gente sempre aprende, com a vitória e com a derrota. A gente aprendeu com isso. Eu prefiro aprender com os acertos, mas os erros também a gente tem que aproveitar para aprender. Então, eu não gosto de dar justificativa em nada. Acredito que a gente poderia ter, sim, feito uma temporada melhor, ter ido disputar o título da competição. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, e eu sempre falei isso nas discussões internas e tudo, eu sempre falei isso. Eu posso, a gente pode ter um questionamento sobre o resultado, sobre o trabalho, eu não admito esse tipo de questionamento. Até porque, sei lá como é que ficou a primeira fase do campeonato, quando a gente terminou em primeiro, com todos esses problemas. Então, a gente fez um bom trabalho. Aí, depois, o trabalho já não é bom, porque a gente não conseguiu ter um resultado. E estamos falando de três jogos, em relação à primeira fase do campeonato, que tiveram 30 jogos. O resultado, ele pode ser questionado, sim, deve ser questionado, e eu assumo a responsabilidade do resultado. Mas o trabalho, eu acho que é uma coisa que não entra em questão para esse momento. E nós vamos melhorar, sim, nós vamos melhorar. Acho que tem coisas do trabalho que podem ser melhoradas, mas acho que são coisas que a gente tem que colocar o foco para frente, porque é na frente que estão as coisas que a gente está procurando agora. A Sul-Americana, depois é o NBB e a melhora do time. Então, reconquistar essas vitórias, reconquistar os títulos que o Flamengo teve nos últimos anos. A Sul-Americana, depois é o NBB e o Flamengo teve nos últimos anos.